Meu destino não é de ninguém E eu não deixo os meus passos no chão Se você não me cruzar Bom dia, sejam bem-vindos Excelente, excelente dia pra todo Tá com colete verde Para retirar o número E pregar no carro de apoio No carro da equipe Atenção, atenção, líderes de equipe Procurem o Gilmar Da CBC Que tá aí com colete verde Por favor, posicionem os seus veículos Pessoal, ao lado de trás Da praça, como todos os anos Como vocês já conhecem aí O procedimento Carros de equipe Por gentileza Na parte de trás Da praça Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Teremos aí a primeira etapa 120 quilômetros Caldas Novas Morrinhos Caldas Novas Os atletas já estão aqui Se reunindo Para assinar a súmula Atletas que ainda não assinaram Por gentileza Probiótica Tá lindo demais Assinou a súmula Ganhou o brinde Olha só que legal 20ª edição Volta de Goiás Magalhães Esportes E Liga Goiana de Ciclismo Agradecimento Agradecimento Sesc Fê Comércio Senac Agradecimento também Confederação Brasileira de Ciclismo Que mandaram aqui Os seus representantes É isso aí galera Valeu No meio do garfo Com gentileza A galera fazendo o cooper Dando aquela corridinha Tá bonita É isso aí Vamos a ver a forma Agradecer também A presença ilustre Da Cibone E a Cioca Da S.M.M. Sobre a tendência Municipal de Mobilidade Tá aqui junto com a gente Uniformes Águas Que quer falando 世 mean Você quer que a montanha A de sprint A marca Goiano E o líder geral Você é o cara meu Tudo é preciso Que eu nascer Que eu staying Tigre Que eu É da 마�ra again Ainda não pode ser o Leôncio seu veículo, por gentileza, posicione o seu veículo atrás do pódio, ou seja, atrás da praça, faça ali a sequência direitinho, porque os carros são enumerados, procurem ali os nossos comissários de prova, e também retirem o seu radiocomunicador, beleza? Por gentileza, vamos lá, vamos agilizar, é festa do ciclismo, é volta ciclística, 20 anos, 20 anos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A história dele e ele tem o endereço aqui que é o das novas, né? O endereço, você falou bem, o endereço de morar onde é que ele mora mesmo? É no mundo! Pelo amor de Deus, o cara come em cima da bicicleta, o cara pegue em cima da bicicleta, o cara tira foto, grava vídeo em cima da bicicleta, dorme em cima da bicicleta. Rapaz, o cara viaja quase 30 países de bike sem tirar o chapéu para um sujeito desse, né não Zebra? Compareça a assinatura da súmula aqui na nossa tenda VIP ao lado do palco. E logicamente assinou a súmula, vai ganhar brinde aqui da probiótica. O que é isso? O que é isso? Agradecer... O que é isso? Ele se voou e ele... É... 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 O cara tá por aí no banquão, né? É... 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 Vamos para o alinhamento, atenção senhores atletas, chamando-os para o alinhamento. Música Agradecendo também a presença de todos os amantes do ciclismo, valeu galchão, e a pessoa que vive, rapaz, você é o cara da passagem agora, cara, pelo amor de Deus, hein? Música Valeu, valeu! Vamos começar! Muito legal, agora toda a caravana vai seguir aí, vai seguir acompanhando aí a galera, aí os atletas seguindo para o superfuso. E aí toda a comitiva, ó, toda a comitiva, carro de apoio, uma festa bonita do ciclismo. Música 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 Música